Pessoal, olá novamente ao canal Amantes do Carismo, meu nome é Thiago Prova e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Montando um Aquário de Camarões Comunitários. E chegou a hora, pessoal, de colocarmos os últimos peixes no nosso aquarinho de camarões, nosso aquário comunitário, já tá ficando cheio, né, já não tem mais tanto espaço assim, e vamos colocar coridoras anãs. Não, não é que as coridoras grandes, as anãs são bem pequenininhas, praticamente estão de tetras, pessoal, e por isso elas vão tanto caber dentro desse aquário, quanto elas não vão ter problema em relação aos camarões. Então a gente vai lá na Aquarum Life, que é uma das lojas parceiras do canal, vai chegar a buscar esses peixinhos, inclusive eles têm muitos peixes, que são peixes especializados aí, quem vai montar aquário plantado e tudo mais, e quem quiser montar aquário de camarão, eles têm muitas opções bem legais. Então agora, bora pro vídeo! É isso então, pessoal. Bom, eu tô saindo aqui da minha casa, eu vou pegar a estrada aí e vou lá pra Sobernado, encontrar o Marcinho na Aquarum Life, eles estão trabalhando com horário marcado, então eu vou chegar no horário marcado aí com ele, hein. Mas antes disso, pessoal, não se esqueçam, a gente tá fazendo lives lá na Twitch, eu tô respondendo a galera, a gente tá fazendo, reagindo aquários juntos, a gente tá avaliando aquários inscritos juntos, tá sendo bem legal. Se você quiser participar, é quase todas as segundas-feiras, 8h30 da noite, algumas sim, algumas não, mas tô tentando fazer a maior parte das segundas-feiras. É Thiago Prado com o Zerinho no lugar do O lá no Twitch, eu vou deixar o link na descrição. E além disso, pra quem não é inscrito também, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho do lado, dar o like no vídeo e também siga a gente no Instagram, que é manso.aquaresmo. Então, bora lá! Bom, galera, cheguei aqui na frente aí da Aquarium Life, tá aí do outro lado. Eles estão atendendo fechado, curaram o marcado, então por isso que tá tudo fechado. Então, vou lá agora encontrar com o Marcinho e bora lá mostrar um pouquinho do que eles têm disponível de hardscape lá, que com certeza tem muita coisa legal. Bora lá, então. É isso então, galera, cheguei aqui na Aquarium Life, tem todo um esquema de segurança, você entra, tem uns tapetes higiênicos aí pra você fazer a desinfecção da parte dos pés, né, pra não... porque os pés é uma coisa bem importante, as pessoas não sabem, mas os pés é bem importante, você vem da rua, tem muitos platógenos, enfim, tem o álcool gel, tem tudo, um atendimento por vez, uma pessoa por vez, é isso aí. Então, aproveitando que a gente tá falando disso, Marcinho, fala rapidamente o que é Aquarium Life pra quem não viu os outros vídeos, né, a gente fez um vídeo de visita, vou deixar o card aqui, em cima, e fala como a Aquarium Life está funcionando agora, que já faz um tempo que a gente não vem presencialmente, e o Marcinho vai falar pra vocês agora. É isso aí, pessoal. Bom, a Aquarium Life, enquanto durar a pandemia, por exemplo, a gente vai continuar com atendimento sob agendamentos, devido ao espaço físico, só podemos ter um atendimento por vez, mas estamos agendando através do WhatsApp, estamos conseguindo coordenar as coisas, tá muito bem planejado, muito bem organizado, o pessoal tem gostado, porque chega e a garantia é que vai ser atendido, né, isso é bem legal também. Então a gente vai ter Hidescapes, testas para Hidescapes, aliás, lugar que você prepara seu Hidescape, que o Thiago vai mostrar provavelmente nos vídeos a seguir. A vida segue normal, mas totalmente sob um controle sanitário aí, bem legal pra vocês. E aqui na Aquarium Life você vai conseguir encontrar, pro mundo do plantado, rochas, raízes, vai conseguir encontrar as plantas da Aqua Plant, que são as plantinhas in vitro, outras plantas também, por exemplo, o Takeochi, que já são mais conhecidas aí no mercado, você vai conseguir os melhores produtos, os melhores fertilizantes, substratos, iluminação, né, inclusive a Aqua Luminitec, que também é parceiro aí do canal, a gente tem um trabalho bem sério com eles, né, um produto nacional de extrema qualidade, e pensando amplamente, né, no aquarismo, você vai encontrar os peixinhos, né, os organismos, pro mundo dos plantados e pro mundo do marinho, uma seleção de corais e peixes também, somente de piscicultura, aliás, pra esse mundo do marinho aí, pra você que vai se introduzir aí no mundo do marinho. Desde o meio da pandemia, a gente tá com o nosso site agora também, então é aquarionlife.com.br barra loja, então você encontra lá todos os produtos, ou quase todos, mas aí você conversa com a gente, você encontra o WhatsApp da loja, do próprio site, como o Thiago já mostrou em outros vídeos aí anteriores, aqui na loja física, a gente tá na Rua das Orquídeas, número 504, em São Bernardo do Campo, nosso WhatsApp é 972679874, pra você fazer seu agendamento, tirar suas dúvidas e tudo mais. Bom, pessoal, estamos atrás da bateria de peixes de água doce aqui da Aquarion Life, a gente vai pegar agora algumas coridoras, né, Marcinho, então como é que é o nosso projeto, você já viu fotos, deve estar acompanhando e tal, mas pra recapitular, é um aquário com plantas, né, não chega a ser um aquário plantado, plantado, mas tem uma quantidade média de plantas, é um aquário que é predominante de camarões, com alguns peixes cardumeiros pequenos, tetras principalmente, tetra neon e tetra foguinho, e pra finalizar agora, até pra não ocupar mais tanto espaço, porque o aquário tem 60 litros totais, mais reais, deve ter uns 50 mais ou menos, pra não botar muito, a gente vai finalizar aí, a gente tinha algumas ideias, e você trouxe uma ideia bem interessante, assim, até perguntei, será que vai dar certo mesmo ou não? Fala um pouquinho sobre as coridoras anãs aí que a gente tem, né? Fala, é legal. E depois mostra outros peixes que você tem na loja, que poderiam entrar num projeto como esse. Legal. Bom, pessoal, as coridoras astatus, como são conhecidas aí as anãs, a idade, o nome científico dela, é a coridora astatus, que o Thiago vai tentar aí depois mostrar, porque elas são tão pequenininhas, olha que legal, galera, olha que lindas, né? Bastante zoom ali, e ainda vê elas bem minúsculas, tá? É a única que a gente recomendaria, vamos falar assim, das que a gente tem acesso hoje, porque elas são realmente bem minúsculas, dificilmente os camarões vão virar presas dela, né? Vão ser predados por elas, tá? Muito difícil, inclusive, filhotes, né? Tendo musgos, como é o caso desse aquário Low Demons aí, que o Thiago preparou lá na Rip Point, né? Tem bastante tortinhas, tem bastante musgos, tem bastante toquinhas para os filhotinhos se esconderem, dificilmente ela chegando no tamanho máximo dela, vai incomodar os camarões, tá? E um ponto importante, Marcinho, para aproveitar, até comentei que é um aquário que assim, não é predominantemente plantado, mas ele tem algumas plantas e tem planta carpete, inclusive, até perguntei, porque coridora, as coridoras maiores, elas podem bagunçar aí e tal? E você comentou que essa, em específico não, né? Não, exatamente, é bem comum a gente utilizar, aqui é um aquário bateria, a gente faz alguns experimentos, coloca um musguinho, deixa uma plantinha ali, quem tá Windy Love ali, no tronquinho, né? Lembrando, pessoal, que tem uma coridora invasora ali, que ela veio, pra vocês terem ideia, foi até bacana, não sei se a câmera conseguiu pegar essa coridora. Pegou, pegou, sim. Por quê? Fazer um comentário. Quando a gente foi comprar as coridoras, elas vieram tão pequenininhas, e essa daí veio junto. Aí a gente vê o quanto que realmente a coridora status ela é, não, porque as outras, a outra cresceu no mesmo período, e elas continuam bem pequenininhas. Foi até interessante essa pegada, essa tomada. Bom, a gente falou um pouquinho dela então, aí deixa eu colocar umas seis, né? Seis tá de bom tamanho ali, pra elas viverem bem. É um peixe gregário, né? Então é sempre bom deixar um grupinho, né? Exatamente. Não quer deixar sozinho. Bom, agora que a gente falou um pouquinho delas, e a gente mostrou que é legal até, inclusive, pra aquário plantado, não só pra aquários gerais, assim. Mostra um pouquinho o que você tem aqui, Marcinho. Além disso, o que seria interessante pra um projeto desse, no geral plantado, ou também pra aquamarões, né? Porque eles têm essa questão que, como o camarão é um animal mais sensível, que tem filhotes e tal, assim como as plantas, principalmente carpeces, também são sensíveis, então eles têm algum... O aquário pra um plus dois tem alguma coisa em comum, né? Legal, exatamente. Se a gente tivesse que recomendar um outro peixe pra poder utilizar nesse aquário, claro, com muito mais ressalvas do que a Tolidoras Tacos, é o tetrafoguinho. Ele que é um peixe bem pequenininho, tá? Claro que ele vai crescer um pouco mais, ele não vai ficar limitado a esse tamanho, mas, que é esse aqui de cima, tá? Não é esse maior, esse aqui é uma outra espécie. Ele vai ficar bem vermelhinho, mas ele pode, provavelmente, também beliscar os ovinhos, ou os filhotinhos, né? Aliás, de camarão, tá? Mais algum? Hoje, disponível na loja, não, tá? Mas se a gente tivesse que falar de outros peixes, poderíamos falar do tetra-tucano, mas que também com bastante ressalva, tá? E muita gente coloca neon, tá? Muita gente usa o neon junto com os camarões, mas os neons, eles vão, sim, dar uma investida, tá? Talvez até no próprio camarão adulto, só que o camarão adulto vai fugir com mais facilidade. Por isso que é muito importante ter bastante planta, na qual, no musgo. Mas a realidade é essa, né? Pro 2021, vou antecipar aqui uma novidade legal. Muitas coisas que a gente adiou de 2020, por motivos óbvios aí da pandemia, a gente já tá encaminhando, a gente vai ter uma reforma dessa bateria, que vai proporcionar mais baterias pra peixes pequenininhos, pensando no mundo dos plantados, e também os amigos que tem, os camarões aí, que querem compartilhar aí o ambiente com eles. Bom, pessoal, dando uma pausa rapidinha no vídeo aí, tem uma novidade bem legal que o Márcio, eu não vou nem comentar nada, Marcinho, fala aí pro pessoal a novidade, que é uma exclusividade aí na Aquarolive pessoal. Então, pessoal, desde 2019, pelo menos, que a gente tem trabalhado pra trazer uma linha de aquários pro Brasil com muita qualidade. A linha Inetry, exatamente esse aquário aqui é um de 60 centímetros, tá sendo o nosso primeiro aqui, brinquedinho novo na loja, né? O detalhe é que você tem, esse aqui não é um vidro extra clear, você tem ideia da qualidade que é o aquário. Esse aqui é um vidro comum, a gente vai ter o comum e o extra clear, tá? Então, vocês já conseguem perceber que mesmo sem ser o extra clear, o quanto que esse vidro tem de qualidade. O silicone, talvez a câmera não perceba por causa da iluminação azul, mas a olho nu, né, Thiago? Dá pra ver um pouco melhor aí. Não tem sobra de silicone, né? Não tem, não. É um acabamento fantástico. Isso porque esse aqui foi o primeiro, que é o que a gente pediu pra eles, pra gente testar e ver o que acontece. A linha de produção que veio depois, né? Lembrando que são tamanhos pré-definidos, né? De quarenta e cinco, sessenta, noventa e um metro e vinte. E uma grande novidade, legal, galera. Olha que legal. Um móvel também em vidro. Tá? E você me recorda bem, na verdade, isso daqui já tem um tempo aqui na loja, e pelo menos você estava testando um bom tempo aí. Estava testando pelo menos um ano e meio, né? E a gente, claro, tem outros lugares pra testar. Alguns amigos aí, os amigos cobaia, né? Do nosso time, muito pouca gente sabe, Aquarium Life tem um time que participa de campeonatos, que é o AKL Team, e são pessoas já com vasto conhecimento de aquapaisagismo, e que a gente vem testando e tudo mais. Então, isso aqui é um projeto aí, de um dos membros aí do nosso time. Então, a pessoa que vier aqui na loja, pode fazer um orçamento pra montar um aquário com a linha Nature aí de vocês. Exatamente. E além dessa linha aqui, que é a linha do aquário mesmo, no aquapaisagismo, a gente também vai ter a linha Nano e a linha de terrários, tá? E eu tô sem imagens aqui no momento, apesar de estar com o aquário aqui, mas a gente tava mostrando ele, tá cheio de pegada de nós. Gente, aqui é a vida como ela é, né? O Tiago, ele é o mestre aí de pegar a gente de surpresa com algumas coisas, né? Mas olha que legal. Vocês vão ter também as opções Nano, tá? Tudo Extra Clear aí, sim, é só Extra Clear. E os terrários, pra quem gosta, que é uma grande tendência aí. É isso, então, galera. Agora separamos aqui os peixinhos, então, eu vou lá agora, lá pra ReFoint, colocar nossos coridorezinhas aí, nossa aquarinha de camarões. Valeu aí, Márcio. Pessoal, qualquer coisa que vocês precisarem, tem o site da loja, né? É uma novidade aí, bem legal. Tem tudo disponível lá. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só acessar aquarelaia.com.br, na loja que você vai encontrar tudo que você precisa aí. Todos os principais produtos aí de aquarismo que a gente tem, de alta qualidade, vocês vão encontrar por lá, inclusive plantas aquaplante, enfim, é isso aí. Não se esqueça de acessar, beleza? Então, bora lá pra colocar os peixinhos. Tchau, 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 tchau. Chegamos aqui, então, galera. Os peixinhos estão aclimatando, né? Assim que eles terminarem já aclimatarem, vai fazer o gotejamento aqui, o Jeep, pra regular os parâmetros, e não tem nenhum choque aqui. Vai colocar aqui no negocinho, vai gotejando aos pouquinhos, e aí fazendo esse processo, eu falo pra vocês como é que, recapitulando como a gente tá mantendo esse aquário no dia a dia, né? Bom, pessoal, enquanto os peixinhos estão lá aclimatando, gotejando, vamos recapitular rapidamente como é que a gente tá mantendo esse aquário, né? Lembrando, são peixes amazônicos, peixes de pH ácido, com camarões de pH alcalino, então a gente mantém o pH sempre numa faixa aceitável pros dois, entre 6,8 a 7, 7,2 no máximo, tá? Então a gente tá mantendo a dureza média aí com os minerais, em DGH entre 3 e 4. A gente tá mantendo a reserva alcalina entre 2 e 3, o KH. A gente aumenta o GH com o SHRIMP de H+, da Reflowers. O KH e o pH a gente aumenta com o SHRIMP de KH+, da Reflowers. A gente condiciona a água da torneira pra remover metais pesados, cloro, polamina, que matam principalmente os camarões com o SHRIMP de antioxidante da Reflowers. Eles são um trio, tá, pessoal? Tem o A, que é o SHRIMP de H+, tem o B, que é o SHRIMP de KH+, e tem o C, que é o SHRIMP de antioxidante. Esse daqui é a mesma coisa que esse daqui, só que esse daqui é em pó, esse daqui é no ícone, esse daqui você tem que diluir. Pra fazer os testes, pessoal, a gente utiliza os testes da Indus Pharma, a gente utiliza os testes em fitas pra medir o GH e o KH, nitrito e nitrato. E o pH a gente utiliza o teste de pH da Indus Pharma. Lembra que eles têm um site também, que é loja.induspharma.com.br que eles vendem tudo da Indus Pharma. O substrato fértil daqui também é da Indus Pharma, tá, pessoal? E pra condicionar as bactérias aí, continuar se proliferando e estabilizar o aquário, o Water Build também da Indus Pharma, que é um alimento pra bactérias. Já de alimentação pros peixes e pros camarões, pessoal, a gente utiliza pros peixes da Lio Plus, Supervit Mini e Vitality Color, todos da Tropical. Tem grãos e tem flocos aqui, todos os peixes comem, a gente já mostra pra vocês. E pros camarões, Caridina Nano Stick da Tropical. Então, esse é o conjunto de produtos que a gente utiliza pra manter esse aquário no dia a dia. As plantas são todas da Aqua Plant, sem exceção, que vende aquelas plantinhas in vitro. Pra quem não conhece, não viu outros vídeos, acesse o site deles, aquaplantico.com.br, que eles vendem plantinhas in vitro, que são em um copinho, que é livre de patógeno, livre de tudo. Tem lojas que enviam pelo correio, com o próprio Aquarium Life, eles enviam, aí você pode comprar pela internet, inclusive, você pode comprar todas as plantas que a gente tem aqui, você consegue comprar pela internet, independente de que lugar você esteja no Brasil, tá? E a iluminação que a gente tá tocando esse aquário, pessoal, é da Aqua Luminitec, que essa é a aquaplante de 20 centímetros, que aí mantém o aquário até essas medidas aqui, que a gente tá mantendo tranquilamente, pra plantas aí, até de alta exigência, pra esse tamanho de aquário, tá? Equipamentos no geral, a gente tá usando filtro da Ocean Tech, o H600, se eu não me engano, esse daí. E é basicamente isso, é assim que a gente tá mantendo esse aquário no dia a dia, e ele está indo tão bem, pessoal. Agora, terminando a aclimatação, a gente mostra colocando os peixinhos. Pronto, galera, tirei de lá, voltei pra cá rapidinho, só porque hoje tá um pouquinho mais frio, então eu voltei o soquinho pra cá, só pra não correr risco de não ter mudado muito a temperatura, tá? Até porque eu deixei uns 30, 40 minutos, fazendo o botejamento. Aí, assim que a gente terminar, eu vou jogar os peixinhos aqui no balde, e a gente coloca com a redinha dentro do aquário. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.